O que é que tá acontecendo aqui, véi? Calma aí, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. É, pneu novo, vim. Ô, meu irmão, pô. Tá mostrando? Calma aí, mano, calma aí, mano. Pô, e aí, patrão, que porra é essa, mano? Que porra é essa, patrão? Deixa eu ver aí, que ele tá falando com você que tá fazendo alguma coisa com ele aí, o que aconteceu aí? Fala aí pra mim. Pô, o cara me algemou do nada, véi, que eu não quero saber que porra é essa. É, eu já não, calma aí, né, mano, eu também quero saber o que aconteceu aí, fala aí. Também quero saber. Não sei o que que eu tô algemado em área do EB, eu quero entender isso. Que que é? O EB não tem nada a ver com isso, mano. O que você tá falando? Então, como eu falei com você? Deixa, deixa ele livre aí, mano. O cara aí, vocês vão querer fazer o que é com o cara aí? O cara não tem nada aí, mano. Não, os caras estão mostrando o que eu nem entendo, tá ligado? Este homem está falando muito mal com as pessoas de La Colômbia, mano. Eres uma pessoa muito machona, como dizem no Brasil, certo? Entendo, entendo, irmão. Tranquilo. Não, mas eu vou conversar com ele aqui, vai ficar tranquilo. Eu vou conversar com ele aqui. Ah, pô. O diferente que eu sou machão se arma na mão, né, pô. Preciso de AK na mão, né. Não, mas calma, vai. Deixe fechar a boca aí. Deixa eu... Não, vou ficar tranquilo, ninguém vai puxar nada a arma aqui, não. Pode só... Pode tirar uma coisa dele aqui. Ah, pô. Não se garante, não tem palavra de nome. Só solta aí, pô. Hermano, o que você está falando, irmano? Não está falando nada, não. Não está falando nada, não. Pode ficar tranquilo. Um minuto, irmão. Eu estou esperando meus amigos. Tranquilo. Não tem como desamarra aí, pô, só para tomar uma água. Senão eu vou ter que desmaiar aqui, pô. Cadê os outros, segurança, que estavam com você? Ah, isso eu já não posso te falar, pátano. Eu não estou na frente dele. Não, eu sei, eu sei, mas não aconteceu nada com eles, não, né. Não, não. Está todo mundo monitorando, pô. Pode ficar tranquilo, sem estar com qualquer graça. Não, não, não. Ele não vai fazer nada, não. Pode ficar tranquilo. Puxa nada, não. Aqui na fazenda, não. Vou tomar uma água, pô. Pode ir, pode ir lá, tranquilo, ó. Hermano, cuidado, viu, Hermano. Tranquilo, tranquilo. Na próxima vez, esses três homens não vão ter, irmãs, com paixão, Hermano. Tem que tratar, Hermano. Puta merda, hein, mano. Olha o que a merda está acontecendo, velho. Já de início, já. Deixa os caras ir embora. Ai, pô. Vocês vão sair daqui, não? Adios, irmãos. Adios, adios. Beleza, vai quebrando a cerca. Quebrou a cerca, pô, cara. É melhor quebrar a cerca do que você tomar uma balaça aí, né, mano. Olha aí, ó. O que aconteceu aí, mano? Por que esses caras vêm aqui na fazenda? Os caras apareciam e estavam com raiva com você, mano. Alguma coisa você fez. Pô, eu estou desconfiado. Atenho é aquele carro azul que chegou ali, patrão. Estou desconfiado. Fica razo. Então, aquele carro azul que o senhor atendeu agora há pouco ali, tá ligado? Ah, sim, sim, sim. Te lembro que ele é baixado lá. O cara tinha voz de colombiano, sim. Então, pô. Estou desconfiado que era esse cara aí, tá ligado? Mas você tratou ele mal? Não, em nenhum momento, pô. Parece que aquele cara que chegou de carro azul aqui... O cara falou ali que você ficou falando mal com ele ali, não sei o quê. Tá tratando mal o colombiano que vem aqui na fazenda. Eu nem sabia que tinha colombiano aqui, mano. Nem eu, pô. Então, acho que aquele cara do carro azul, pô. Porque também tinha um sotaque parecido, tá ligado? Ele chegou de ré, não sei se é o mesmo cara, tá ligado? Não tem como eu saber, o cara tá mascarado. Mas o cara do carro azul chegou de ré, pô. Eu mandei descer pra se identificar, né? O cara tava em atitude suspeita. Não desceu, não respeitou minha ordem. Eu, tipo, só furou o pininho, tá ligado? Daí ele derrapou e parou lá, pô. Pode crer, pode crer. Não, o negócio tá tranquilo já, né? Será que eu tenho negócios lá na Colômbia com o cidadão lá? Cidadão, não com eles ali, né? Eu tenho negócios lá. E esses caras já me abordaram lá, tá ligado? Então, eu meio que reconheci a voz deles ali. Mas vai ficar tranquilo, nem que vai fazer nada não. Só a próxima vez que eu vim aqui... Não, tá de boa. A próxima vez que os caras vim aqui, tenta tratar os caras um pouco melhor. Que vocês sabem como é que esses caras são, né? Aí eu já não... Não, tô ligado. Mas não tratei os caras nunca mal, pô. Os caras aqui vêm brisando, tá ligado? Não, então eu sei, mas tô ligado. Só que ele meio que falou que... Veio aqui porque vocês estão meio tratando mal os colombianos. Só que saiu da boca deles, né? Da minha. Não, ô, pô. Se quiser eu chamo até um colombiano que tava agora há pouco comigo trocando ideia ali, pô. Chamo no Twitter pra tu me... Não, não, não. Tô ligado, tô ligado. Mas eu só tô repetindo o que eles falaram. Então... Pra ficar tranquilo aí, que eles não fizeram nada, então tá tranquilo. Eles estavam te procurando, Tonho. Estavam te procurando aí, pô. Eu? Eu acho que. Eu? Eles estavam me procurando? Te procurando e socorro pra mim, pô. Não sei como. Não, pô. Ele falou que você... Que você que tava... Ele veio aqui porque você tava tratando os caras diferente. Eu ouvi isso. Não, pô. Eu tava lá na garagem lá. Daí eu resolvi dar uma bando, tá ligado? Ora, quem biquei a minha evoke aqui, mano? Só vi esses dois blindadão descendo com os caras de acai apontando a fuzil na minha cabeça perguntando, cadê o Tonhão? Falei, não conheço nem o Tonhão, pô. Não, hein. Que, né? Tem que ver isso aí, mano. Aqui eu tenho um negócio lá com o cidadão de lá, né, mano? Não sei se deu alguma merda lá, do outro lado. Esses caras vieram pra cá, mano. Não sei, não. Aí quebra, né? Que negócio é esse aí, patrão? Não, é que eu quero expandir o negócio do leite. E eu vi que lá tem uns lugares melhorzinhos lá também pra poder botar, né? O carro querendo expandir a fazenda, comprar uma fazenda lá também, que aí a gente vai ter um lucro maior, né? Mas aí tem esses caras aí... Em qual local o senhor tava pensando lá? Em qual local o senhor tava pensando lá? Então, tem um espaço grandão lá pra poder fazer um negócio de fazenda lá. Eu não tô pensando ainda se for fazer, mas provavelmente eu não vou não. Olha aí. Eu nem fiz a parada dos caras verem na minha fazenda falar comigo, pô. Que parada é essa? Nem conheço esses caras, mano. Os caras bizas demais. Mas tá tranquilo aí, mano. Qualquer coisa... Qualquer coisa me dá um toque. Beleza, beleza. Qualquer coisa dá um toque aí, tranquilo. Já é, pô. Eu vou colocar no evento da praça lá que tá tendo. Pode crer, pode crer. Eu que vou patrocinar lá. Pode ir lá. Aí sim, pô. Se encontram lá, então. Tranquilo. Puta que pariu, mano. Que que esses colombianos fizeram, mano? Já lotou, mano. Eu falei pro gordão que em 10 minutos eu ia... Ia vir aqui na fazenda pra ir no banheiro. Só que ia vir na vida real, né, mano? E eu não consegui, porque quando eu cheguei na fazenda aconteceu essa merda aqui, véi. Porra de colombiano. Meu Deus do céu, mano. Agora eu vou ter que ir lá depois, véi. Eu vou lá agora. Eu vou ter que mandar o gordão enrolar, véi. Vou ter que ir lá. Resolver essa parada aí logo. O foda pra mim ir lá na Colômbia, é que ele falou que tem uns caras rodeando aí em cima. E eu não tô vendo esses caras, mano. Pelo menos o índio sabe que eu tenho agora uma coisa na Colômbia, mano. Então, eu vou ter que ir lá. Eles não podem invadir espaço aéreo colombiano. Então eu vou ter que ir lá, mano. Porra, o cara lá, o... O que você tá falando aqui, hein? Vai o máximo, o mais rápido possível resolver a parada aqui, véi. Que o Samu já tá lá esperando, véi. Ô caramba, hein? Ô caramba. Deixa eu resolver isso aqui logo, que a gente já vai direto pro evento, véi. O evento vai ser de BMX. Aquelas bicicletinhas. E lá na praça, igual eu mostrei pra vocês, tem uma pista lá, né? Isso vai dar muito ruim, mano. Já tô vendo que isso vai dar muito ruim, véi. Mas tá tranquilo. O eventinho vai valer 100 mil, tá ligado? É 50 primeiro. 30 segundos e 20 terceiro. Não vai ficar muito caro, né? Porque é BMX. E a entrada é franca dessa. Por quê? Porque o cara deu dinheiro pra nós, né, mano. Deu uns 200, 300 mil, né? Então falta ainda distribuir mais um pouco. Bom, os caras entraram na minha fazenda, você acha que eu não vou entrar na deles, mano? Vamos ver aqui. Olha aí, irmão. Tranquilo. Ah, meu Deus do céu, mano. Por que esses caras foram lá, tio? Vamos ver aqui, irmão. Quem é aquele mole lá no fundo, lá, irmão? Você é um palhaço, irmão. Você é um amigo, né? Você é de La Colômbia também, irmão. Ah, tranquilo, tranquilo. Achei meio estranho. Então, irmão. Pode ficar tranquilo. O que vocês foram fazer lá na minha fazenda, irmão? Eu falei para deixasse aquilo lá tranquilo, irmão. Mano, não o ombro ficasse me ameaçando em muitos lugares, irmão, irmão. Entendo, mano. Mas aí, o cedozinho lá, acaba complicando um pouco os negócios, irmão. Se eles desconfiar que a gente tem um negócio, vai ficar ruim pra todos, irmão. Não, irmão. Estás tranquilo, irmão. Ah, tá tranquilo que eu tive que inventar uma história pra ele, né, irmão. Tive que inventar uma historinha pra ele. Mas agora tá tranquilo. Eu creio. Eu já estou avisando que se o homem ficar brincando com a cara do exército, irmão. Porque, irmão, queremos ter acesso a outra visita, irmão. Mas como é que ele brincou com a cara do exército, irmão? O que ele fez pra mim poder entender, irmão? Que isso não tá caindo na minha cabeça. O homem estava me ameaçando muito bem, irmão. Eu creio que estava tentando impor um respeito entre... Eu... De homem, ficaste me humilhando na frente de... Entendi, irmão. Tranquilo. Não, tranquilo, tranquilo. Eu creio que... Que o homem tem o amor e a vida, irmão. Amas fazer isso. Sim, sim. O que é esse tiro? Tiro, irmão. Tiro, irmão. Tens a dor. Tiring de longe. Então, e a parada lá? Você conseguiu resolver lá? Se vai ser hoje à noite? Ou eu vou vir aqui amanhã? Eu vou mandar uma mensagem errada, irmão. Tranquilo, tranquilo. Sim, irmão. O que queres? Sim, eu falei para o teu amigo ali, irmão. Sobre ele falasse para mim que ia resolver o negócio hoje, irmão. Sobre o sequestro. Eu estava querendo saber se era para mim. Ah, sim, sim, irmão. Não, irmão. Vai ser resolvido da melhor forma possível, irmão. Deve ser remuncado. Terás um pedido de desculpas. Da nossa parte, irmão. Da defacção, que não sei qual é. Vamos falar com ela sim e tentar ver o que aconteceu, irmão. Tranquilo, tranquilo. Mas os laços entre nós já foram cortados, irmão. Tranquilo, tranquilo. Não vou dizer o nome, porque não sei se eles levelaram ou não. Mas vamos... Não, não precisa falar o nome não. O problema mesmo é o dinheiro. Eu tenho que recuperar porque eu tenho que fazer o investimento. Tranquilo, pode ficar tranquilo, irmão. Vai ser remoçado. Ah, tranquilo, então. Mas aí não vai ser hoje à noite, então, não. Vai ser amanhã, então. Mano, eu acho que entre hoje e amanhã, irmão. Tranquilo, tranquilo. Se o senhor vir domingo... Mano... Não, tranquilo, tranquilo. Amanhã, então, certeza. Se amanhã... Só me dá um toque, então, é certeza. Caso não for hoje, amanhã... O número que já falaste é que os homens... Eu acho que virão aqui às oito horas, irmão. Oito horas, irmão. Oito horas. Oito horas. Vou ter que dar a resposta mais tarde para vocês, tranquilo, irmão. É que provavelmente vou ter o imprevisto nessa hora, mas qualquer coisa... Manda lá mensagem para vocês. É, algum... Só uma pergunta. Tem um número... Acá anotado. Mas não sei se era de algum de vocês, irmão. É... 0332. Alguém... Alguém tem esse número? Eu não... Eu não sei, irmão. Eu não sou, irmão. Não eres... Não eres do Marechal? Ah, eu não sei. Irmão, eu creio que és de algum superior, irmão. Del Teniente. Algo do tipo, irmão. Ah, pode ser. É porque... Aí qualquer coisa eu entro... Manda lá mensagem sobre se eu vou ter alguma coisa imprevista ou não. Mas eu mando a mensagem. Vou ficar tranquilo, irmão. Agora eu tenho que voltar para Brasília. Porque eu estou patrocinando um evento de bicicleta lá, irmão. Irmão, não. Eu não vou esperar, irmão. Eu não vou esperar, irmão. Eu não vou esperar, irmão. Então... É quando premiação, né, irmão? A premiação vai ser de 50 mil. Primeiro, 30 segundos, 20 a terceiro. Não é o meu dinheiro. Os federais venderam 300 mil para fazer evento, irmão. 300 mil. 300 mil. Aí eu tenho que fazer, porque senão eles vão achar que eu peguei o dinheiro para mim, né, irmão. Sim, sim. Tenho que ir lá, irmão. Então... É lá na praça lá, irmão. Eu vou lá, irmão. Se não, esses caras vão me quebrar lá, mano. Tranquilo, tranquilo, irmão. Então, desculpa aí pela segurança. Mas, na próxima vez que forem tentar fazer isso, irmão, entre em contato comigo para resolver. Porque senão pode dar muito problema também, irmão. Tranquilo. Boa tarde a vocês, irmão. Adiós, irmão. Adiós, adiós. Caramba, eu tive que resolver a parada de segurança aqui, mano. Tá louco, velho. Agora eu tenho que ir lá fazer o evento. Tem que ir lá fazer o evento. Então, parece que a gente vai recuperar o nosso milhão, hein. E quem vai recuperar o nosso milhão? Tranquilinho, tranquilinho. E o cara vai ter que pedir desculpa, filho. O cara, não sei se é mesmo da PCC, eu não sei. O cara só falou esse nome. Ele não me confirmou quando eu não disse pra vocês, né. Então, bora lá. Tem que ir lá pra praça. Deixa eu avisar o gordão que eu tô indo pra lá, né. Bora, avisei ele. Chegando. Mais um vídeo, provavelmente, grande pra vocês na quinta-feira. Quinta passada foi de corrida lá, de... Corrida de carro. Pode ser que esse aqui seja um pouco menor, né. Mas... Um videozinho de evento. Que é sempre bom. Sempre dá alguma coisa, né, mano. Evento sempre dá alguma coisa. E é bem capaz desses colombianos, eles se fantasiar e ir pra lá, velho. Tomara que aquele helicóptero não tenha me seguido, o helicóptero que ele falou, né, mano. Tomara, tomara. Cara, eu tenho que pensar até chegar lá, como vai ser esse evento, mano. Porque é de BMX, correto? Qual as regras? Tô na fazenda com o Thiago. Ai, tá lá na fazenda. Tá, vou passar pela fazenda. Então, o seguinte. A regra. A regra vai ser aquele que a gente olhar e vai ver que vai fazer as melhores manobras, tá ligado? Não tem como eu julgar por manobra que ele não tem nem como fazer. Mas aqueles que conseguir dar uns pulos mais altos, aqueles que conseguir, tá ligado? Mas fará diferente. Aí, a gente vai anotando. Eu vou ser o juiz. E eu vou pegar, provavelmente, o segurança também, que ele vai estar lá. Deixar ele também como juiz. Eu vou dar minha nota. A minha vai ser a última nota. Porque senão os caras podem vir do que eu votei, tá ligado? Então a minha vai ser a última. E aí, vamos ver, mano. E talvez o Gordão também seja. Eu não sei se o Gordão provavelmente vai querer participar, né, mano. Na última vez não deu muito certo, mano. Meu Deus do céu. Agora a PM quer falar comigo? Brincadeira, mano. É uma coisa, é outra, velho. Aí, patrão. A PM quer falar contigo, né? Tranquilo. Fala aí, senhores. Opa. A gente poderia conversar em algum local particular aí? Pode vir aqui. E aí, irmão. Tá cadastrado na fazenda? Oi, Tão... Sempre tem alguma coisa, cara. Você tá cadastrado... Eu só quero fazer meu evento, mano. Pra falar. É o seguinte. A gente avançou na investigação. Descobrimos que dois dos suspeitos aí são... São da facção atualmente do PCC. E o outro que é possivelmente o piloto do helicóptero. É da... Da Farc. Entendi. Mas... Então... Se eu precisar de proteção, alguma coisa... A gente tem o EB, o Exército Brasileiro disponível. Para ter esses seguranços, mas é uma questão séria, entendeu? A gente tá lidando com as Forças Armadas Revolucionária Colombiana. Sim, sim. Então... É complicado. É... Eu já... Eu já... Tenho alguns seguranços ali. E de vez em quando o EB passa aqui. Aqui na fazenda. Aí eu não sei se tem como melhorar mais isso ou... Não é isso mesmo, tá ligado? Eu não sei se tem que... É... A gente pode... Pode estar conversando aí com o prefeito ou algum superior nosso aí. Pra dar... Tá dando liberdade aí pra... Os seguranços escolhidos pelo senhor e... Escolhidos pela gente. Tá utilizando o... Aumento superior. Ou a gente tá designando alguns policiais ferais aqui do... Do programa de proteção de testemunha, entendeu? Ó... O que vocês puderem fazer de melhor aí, pela minha segurança, eu aceito. Beleza. É... E só vou precisar fazer mais algumas perguntas pro senhor. O senhor esqueceu de me informar o horário que eles acabaram fazendo sequência? Então, eu... Não tinha muita certeza, mas acho que foi entre seis, sete horas. Foi entre esse horário aí, que eu lembro que o sol já tava indo embora. Mas eu não sei o horário correto. O local mais ou menos aqui da fazenda foi? Foi ali na frente ali, ó. Ali na... Na entrada ali. Naquele circulozinho que tem ali na entrada. Logo ali na entrada? Exatamente. É... O senhor sabe... Eles te colocaram um capuz na cabeça, né? E daí já complicou... Colocaram depois. Depois, é. O senhor consegue reconhecer o suspeito? Olha, só se for pela voz. Tipo... E também, tem um que eu posso reconhecer. Se você tirar a blusa dele... Tinha um todo tatuado. Isso eu tenho certeza. O vídeo aí da tatuagem, acho que já foi localizado pelo... Pelo agente. A gente tá investigando ele também. Ah, tranquilo. É... O helicóptero foi localizado também. Era um Frogger vermelho. Ele é pertencente da FARC, se eu não me engano. Mas já foi visto anteriormente numa ação contra o PCC aí. Ah, sim. Pode ficar. Eu já não... Já não sei. Mas... A gente tá dando uma procurada no sistema aí. Acho que a gente vai conseguir encontrar o dono do helicóptero. A gente já liga os pontos aí pra quem tava pilotando e tudo. Ah, sim. Tranquilo. E sobre o dinheiro? Nem chegou a ele ainda? O dinheiro a gente não tá... Infelizmente, a gente não tá conseguindo localizar mesmo. A gente vai tentar tomar uma investigação aí e aí depois tá esclarecendo com quem ficou o dinheiro, como a gente pode estar resgatando ele. Pois é, o senhor falou que pagou pra eles, pra te liberarem. Mas o senhor, infelizmente, não falou como e nem aonde. Então, foi um número, só que foi tão na hora ali que eu esqueci qual que é o número. Eu digitei o número, só que meu celular não salvou o histórico do envio. O senhor não tem o número do envio do dinheiro? Não, não tem o número. Aí a gente já pegava com o número, a gente já ligava direto na conta bancária dele, e ele já podia localizar o dono. O número eu já não consegui lembrar. Era muita coisa ali na hora, né? Então eu não consegui. Entendo. O senhor não tem digitado no seu celular? Não tem, eu já verifiquei ele todo e nada. Nem o histórico do banco. Eu não entendi isso também. A quantia foi de um milhão de reais, né? Acho que vai ser um pouco mais tranquilo de localizar esse dinheiro pela grande quantia. Beleza, muito obrigado aí por responder essas perguntas. Isso, qualquer coisa aí é só entrar em contato de novo aí que... Obrigado aí, senhor. É, a gente vai estar... Desculpa aí estar entrando aqui, só porque a gente não sabia como se comunicava com o senhor, a gente ia com ele também. Não, tranquilo, tranquilo. Já, vamos estar saindo do local. Vambora, vambora, tem que ir lá fazer um negócio. O Gordão tá onde, velho? O Gordão tá ali na frente? O Gordão tá na mecânica lá. Tranquilo, tá, velho. Ué, mas que Gordão tá fazendo aqui? A gente vem testes, senhor, senhor. Cigadão aí, viu? Brilhando. Você, Tonhão. Aí, tá brilhando. Você, Tonhão. O senhor já notou que tem uma vaca ali no fundo da oficina? É, então. Essas vacas, elas ficam tentando fugir, cara. Eu vou tentar... Sabe que alguém tava prendendo a vaca ali pra pegar leite escondida, sabe? Pode ser também. A gente pode verificar ali depois. Dá uma olhada lá. Ei, você pode mexer no meu passátil, velho. Rapaz, agora não dá não. Agora eu tô meio ocupado, mano. Ô, patrão. Viu? Cadê o Gordão? Parada, vai lá. Sai agora não? Ô, patrão. Ô, Gordão. Mostra aquele brinquedinho aí que eu te dei de presente dos trampos. Que isso, velho. Caralho. Então, os manos que tava cuidando lá, tava cada um com uma dessa aí, pô. Só que tava com mira, tá ligado? Que isso, pô. O Gordão pode andar com essa aí agora nas costas? Posso não, mas a polícia me pegar da B.O., né? Tá com aquela cordinha aí, pô. Ô, Gordão. Os caras lá estão lá, não? Os caras lá estão lá, não? A cordinha passa pela barriga. Os caras da B.O. Vamos lá, caralho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os caras estavam lá. Vamos lá, Thiago. Fizou caralho. Fizou caralho. Caralho, os caras estavam na BMX lá, mano. Será que vai ter muita BMX ali? Diz o Gordão que tinha bastante gente, né, mano? É, aquela hora, eu fui lá na garagem, a gente tava decidindo o que que ia ser, tinha umas oito cabeças, mano. Agora vamos ver quanto é que vai ter lá. É que quando a gente anunciar que vai começar, os caras vão começar a brotar lá. Ainda mais que é de graça, né? E valendo uma grana, quem não vai? É, tem uns caras de BMX aqui. Vamos ver quantas pessoas já tá aqui de BMX. Eu acho que vai ser um de cada vez, né, mano? Um ali já caiu. Tem um, dois, três. Tem três aqui, tá. A gente vai anunciar, vai aparecer mais. Tranquilo, eu tenho que ver onde que eu posso ficar, mano. Acho que vou ficar aqui, ó. Bom dia. É, mano. Vai ficar tranquilo, ele já vai começar o evento daqui a pouco, hein. Vai aquecendo aí. Eu vou ficar aqui em cima, mano, olhando. Você, parceria? É eu que vou patrocinar aqui o evento. É você, pai? É você que vai pagar os caras, pai? É, eu mesmo. Vai treinando aí, vai treinando, aquecendo aí. Ah, os caras aquecendo aqui já, mano. Ó, ó, ó. Só os pulinf, ó. Nossa, isso aqui vai ser muito doido, hein, mano. Um de cada vez. Cada um vai ter um minuto, velho. Um minuto pra mostrar suas habilidades, tá ligado? E a gente vai ver qual que vai ser o melhor, mano. A cidade rosa, lá tem quatro pessoas. Isso vai dar muito ruim, velho. Eu acho que vai ficar mais engraçado, mano. Ô, patrão. Deveria ser dois em dois. Falé. Samu, ajuda o cara ali, Samu. Passar a grana amanhã, tá? Ah, não, tranquilo, tranquilo. Ajuda o cara ali, Samu. Tá ligado. Daí se o senhor chegar aí na cidade, se o senhor dar um toque, tá ligado? Tranquilo, tranquilo. Tá, é, pô. Vou de beijo aqui. Falé, falé. Como é que funciona aí o bagulho aí? Pega a BMX aí e daqui a pouco eu explico. Minha já tá ali já. Ô, Tonhão, se liga essa manobra aqui, Tonhão. Se liga essa manobra. Beleza. Vai lá, deixa eu ver se você sabe fazer manobra mesmo. Rapaz, o cara passa rapidão ali, mano. Ai, minha cabeça, caralho. Beleza, boa, boa, boa manobra aí, irmão. Cuidado. Ele bateu o pneu na minha roda. Ô, ele bateu o pneu na minha cabeça. Ai, caralho. Nossa, estou de bike já, mano. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem um gordão que daqui a pouco volta. Você viu, né? Você viu? Peguei lá no poste, fi. Cuidado aí. Cuidado aí que o Samu tá aqui não. Vai mais devagar aí. Vai devagar. Mas se você fosse ferir aí, ele não tá aqui não. Caralho, eu tenho de bike aqui já, mano. Meu Deus do céu. Vai a polícia ali, será que ela vai embaçar? Ai, o Samu voltou, ó. Pega ladrão, pai. Pega ladrão, pai. Samu, Samu. Ô, Samu. Samu. Pega ladrão. Vai parando aí, vai parando aí. Vai parando, vai parando. Cadê o outro cara? Cadê o outro cara? Ô, Tonhão, cadê você, Tonhão? Cola aqui, Tonhão. Vamos aqui, ó. Vamos fazer a melhor manobra? Manobra mais bolada, Tonhinha. Três chances pra cada? Sim, calma aí. Deixa o rapaz aqui. Para bike, para bike, para bike. Para bike. Ô, caralho. Essa bike aí era minha. Você roubou de mim. Para bike, para bike, para bike. Ô, para bike aí, para. Ô, deixa aqui, mano. Meu Deus do céu, velho. Você é burro. Ô, derrubou a parada, velho. É burro. Tira ele da corrida, caralho. Caramba. O que é isso? Ô, Tonhão, eu diria que tá desqualificado. Não, que fui eu, parro. O que você fez? Como é que tira isso daqui agora? Ajuda a empurrar. Ajuda a empurrar. Fui eu não, parça. Quase matou o Tonhão. Eu tava aqui do lado aqui. Como é que eu... Como é que eu derrubou essa porra? Você que me derrubou, porra? Como é que eu derrubou essa porra? Estragou toda a pista. Vou guardar minha bike que você roubou, seu vagabundo. É, isso aí vai ser obstáculo. Se você roubou, eu quero ser obstáculo isso aí. Ô, sai da minha bike aí. Não fui eu que de Uber não, Tonhão. É um dozão nesse carro aqui. É um dozão nesse carro aqui. Tá chapona, Tonhão? Desce aí, desce aí, desce aí. Eu, Tonhão, tá chapona. Não, foi você, porra. Todo mundo viu, cara. Que fui eu, velho. Passei do outro lado, cara. Foi tu mesmo, cara. Cala a boca, cala a boca. Ah, vem cá lá, pai. Vai tomar só um socão no meio da nariz. Vem, vem, vem. Traz a bike, traz a bike. Traz a bike, pra explicar. Você vai participar, Tonhão? Não, não vou não. Só vou analisar e vem que... Ô, porra, para de pular, caralho. Vamos... Ô, pega uma moto aqui. Tira esse treco da frente. Ué, esse aí vai ter... Eu não sei como é que tira aquilo ali, mano. Tonhão falou que vai ser obstáculo, caralho. Deixa aí. Acho que vai atrapalhar, mano, aquilo ali. Fala aí, Tonhão. Falta a voz aí. Calma aí, calma aí. Calma aí que tá faltando... Ah, beleza. Agora eu vou pegar a minha moto, é isso? Se ele quebrar, ele que encerra, ele é mecânico, caralho. Ah, caralho, eu ia pegar aqui também, né? Não tira. Deve tá cheio de merda aí nesse banheiro químico, caralho. Fui eu, não. Foi o Gordão que deu um cagão ali. O guarda-baldo deve ter sortado um barro aqui dentro que não empurra. Ah, cala a boca, parça. Vai, fala aí, Tonhão. Calma aí, o Gordão vai voltar, hein. Tava do outro lado da pista. Como é que eu derrubo essa bosta aí? Eu amo a torta. Olha o capacete do maluco. Capacete de mulher. Virou crime, caralho. Cadê o Gordão? Cadê o Gordão? Vem, ô caralho. E aí, Gordão? Ei, Gordão, ei, ô. Vai lá. Pera aí, caralho. Pera aí, caralho. Ó, vai ser o seguinte, hein. Ó, vai ser o seguinte, hein. Com problema? Pera aí, peste. Onde é que compra o camelo aqui? Aqui do lado, aqui. Camelo? É bicicleta? Bicicleta é aqui, caralho. É churroso, viu? Tem, 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 tem. Aqui é rico. Milionário. Ó, vambora, hein. Vai ser o seguinte, hein. O rapaz ali tá ouvindo também. Vai ser cinco tentativas pra cada. Mais uma coisa diferente. Calma aí, uma coisa ser diferente. Aqui a gente tá em duas, quatro, é nove? A gente tem nove pessoas? Esse aí é o décimo que tá chegando. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove comigo. Dez pro cara que chegou aí agora. Mas aí você pegou a bike errada, irmão. Dez pro cara que é a bike grande. Meu Deus. Pode gritar aí, porra. Calma aí. Deixa a mulher passar, que essa mulher tá querendo correr igual uma louca aí, mano. Que eu, velho, acabei de chegar. Para de me incriminar aí. Tá, licença, dá licença. Tem dez. Então vai ser em dupla, tá ligado? Pera aí, pera aí, pera aí. Vou comprar o Camila aqui, pera aí. Vai ser em dupla? Vai ser em dupla. Vai ser em dupla. Meu Deus, sai da frente. Meu Deus do céu. Vai, gordão. Gordão é um burro. Calma, calma. Deixa a mulher. Eu quero tirar essa mulher da pista. Eu quero tirar essa mulher da pista. Tá bom, tá bom. Ela sai, ela sai. Pode deixar, pode deixar. Calma, calma. Eu vou descer disso ainda, calma. Nossa, é o seguinte. Eu vou... Não, não vai ser de mim, não. Calma, não é assim, não. Vai ser individual, mas os caras vão em dupla. Tipo, vai dois. E vai ter cinco chances cada um. Vai ao mesmo tempo. Só que eu vou... Espera aí, que eu não vou ser de mim, vai ser dupla. Exatamente. Vai ser dupla, mas vai ser individual a classificação. Tipo, vai sair dois. Então não vai ser em dupla. Não, vai sair os dois ao mesmo tempo, mas a pontuação é individual. É isso que eu tô falando. Ah, sim. A minha dupla é o cara da bike de calção. Não, não, não. Não tem esse negócio de dupla de... Pra somar, não. É tipo, é individual. É burro pra caralho. É individual. Mas ele... Ele anda bem? Se for um cara ruim, ele se atravessa na minha frente. Desculpa o incomodado aí, mas o senhor podia avisar pra eles colocarem capacetes só pra segurança? Nós ficamos aqui um, dois Samus, mas o capacete é mais seguro. Pode ser? Entendi, entendi. Mas aqui, será? Nessas pistinhas aqui pra ser de capacete? É, não sei não. Normalmente tem muita ocorrência aqui no maluco que anda aí sem capacete. Equipamento de segurança, né? Você acha que a loja vai ter pra esse tanto de gente que tá aqui? Eu não vou colocar nada, né? O Tonho, eu tive uma ideia. Se quem ganhar tiver usando capacete, eu dou 10 mil a mais. Opa, pera aí. Deixa eu ir lá colocar o capacete. Se quem ganhar tiver usando equipamento de proteção, eu dou 10 mil a mais. Você tem cinco minutos pra botar capacete, vai. Cinco minutos. É, eu também dou, eu dou mais 10, mano. Só por causa da segurança. Mas, mas se não quiser botar... É logo ali, é logo ali, é logo ali, é só você ir pra lá. Mas se vencer, daí não vai ter meus 10 mil a mais. Simplesmente assim, trouxe a areia esse porra. Não tem capacete pra mim, não. É logo ali, eu sei que todo mundo ficou do lado, é ali do lado ali. Eu acho, eu acho que de dupla ia ser mais da hora o bagulho. Mas é dupla, mas só que é individual. Não, eu queria, eu queria, eu queria dizer assim, Tonho, podia fazer assim. Vai, uma pessoa por vez, três tentativas pra mandar a melhor manobra. Daí quem mandar a melhor manobra, ganha. Sim, mas vai ser isso aí também, só que vai ser em duas pessoas ao mesmo tempo. Mas daí não tem como as pessoas, você olhar os dois ao mesmo tempo. Sim, pô, lógico que tem, a pista é grande. Pegar o carro pra tentar empurrar aquele banheiro químico ali, não? Tonho, acho melhor você trancar tua moto, vai que alguém rouba. Não, tô aqui, tá doido? Não, eu vi você pegando. Ah, mas pra entrar com a viatura aqui, deixa eu ver aqui pro lugar. Tentar empurrar o bagulho que o cara derrubou lá, mas tá difícil. Eita porra, o cara mesmo, o capacete de guerra aqui, caralho. Esse aqui se cair, esse aqui se cair, esse aqui pode cair de cabeça que não morre. Ô, Tonhão, ó, Tonhão, pra falar. Já jogou, já jogou o pub, não é igualzinho o capacete lá? Que que é? Capacete 3 aí, ó. Capacete 3. Capacete 3. Capacete 3, isso aí. Capacete 3. Outro com capacete da segunda guerra. Ô, Gordão, se a gente empurrar ali com a Delicester, um guincho ali pra puxar o banheiro, pra dar um trabalho. Com licença. Sim, senhor. É, a gente tá recebendo umas denúncias aí de briga e de tumulto. Não, aqui não, senhor. Aqui ninguém tá brigando. Tonhão, tive uma notícia boa. Tive uma notícia boa, velho. Fala aí. Acabei de receber um WhatsApp aqui que o cara chato teve um AVC. Vamos começar logo isso aqui. Tá que pareça a notícia boa, caralho. É que ele é muito chato. Vamos começar logo pra ele não entrar. Calma aí, mas tá faltando o pessoal aí, mano. Tem um, dois, três, quatro, cinco, três, sete. Eu vou anunciar. Tem quinhentinho na mão aí? Só tem sete aqui agora. Deixa eu subir. Tonhão, Tonhão. O que vai ser, caralho? Esperamos os caras chegarem com capacete aí. Não, senhores, alguém tem garrafinha de água na bicicleta aí? Não, não, não. Não tem não. Calma logo uma vodka que eu quero bater. Aí chegou o cara com a caminhonete lá tenta... Sai da pista, sai da pista, sai da pista. Esse cara vai tentar tirar esse lixeiro aqui da... Esse banheiro químico aqui da... Sai da pista, sai da pista. Meta a porrada aí, caralho. Aê, mano, deu boa. Ô Tonhão, ô Tonhão, ainda pode participar ainda? Eu caí da cidade. Tranquilo, começou ainda lá. Eu da cidade aí. Aí coloquei o capacete aí, ó. Caralho, onde você caiu da cidade, mano? Onde tem um buraco na cidade? Onde é que tem um buraco na cidade que você conseguiu cair? Tinha um buraco ali perto da loja de roupa ali. Eu caí nele aí, fiquei preso. Porra, podia ser mais fundo esse buraco. Parece que tá com... Tá, esse capacete é meio estranho, mas tá tranquilo. Vou pegar minha bicicleta ali. Vou pegar minha bicicleta ali. Vai lá, vai lá. Pega a bicicleta lá que ela vai começar já. Pode ser mais fundo esse buraco. Vai começar agora, vai. Vai começar agora, vai. Vou colocar até uma musiquinha aqui pra animar. Pera aí, como é que vai funcionar, meu irmão? Vai ser em dupla. Cada um vai ter cinco tentativas. Aí o que tiver é melhor. Vai os dois a dupla ao mesmo tempo? Ou vai esperar o outro e mandar a manobra dele a tempo? Vai um, depois vai o outro. Vai um, depois vai o outro. Ah, atendi, atendi. Aí eu vou ficar lá em cima esperando de um lado, outro fica do outro lado esperando. Tá chegando uma straight bike ali, não tô vendo? Vai e volta pro outro lado. Vai pra um lado só, daí o outro vai. Vai e volta, vai e volta. Pra completar. Gostaram do meu capacete aí? Cadê, cadê? Todo mundo pra cá, me segue. Vem, vem, todo mundo pra cá. Vem, 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 vem. Fica aqui, todo mundo aqui. Calma, sem empurrar, caramba. Todo mundo na parte de cá que a pista tem que ficar livre. Gostou do meu capacete? Isso, boa. E aí, meu caralho? Fala aí, meu caralho. Caralho, ele volta me derrubando ainda. Ô, beizão, é pra vir pra cá, beizão. Ô, 10 anos. Aí. Ô, minha bike, caralho. Fica parada aí, fica parada aí. Caralho, biciado. Ah, bike do gordão. Vambora aí, velho. Eu vou chamar dois aqui e vai vir aqui, ó. Vai ficar um pra esse lado. Vai ficar um pra esse lado. E o outro pra aquele lado de lá. Cada um vai ter cinco tentativas. Ele vai ter que ir lá. Calma aí, irmão. Meu Deus, velho. Não, o cara não duro muito, irmão. Não precisa ir aqui a pressa, irmão. Porque é a pressa. Cada um vai ter cinco tentativas. Então, ele vai e volta pra completar uma. Aí, ele espera o outro. Aí, vai, vai e volta pra completar outra. É cinco, demorou? Cinco tentativas. Ei, mano, não sei não o que é pra fazer aí, não, velho. Manobra. A melhor manobra. Você manda uma manobra mais foda que você conseguir. Deixa eu ir primeiro, deixa eu ir primeiro. Eu e o Maison. Vai, vem dois. Vai lá, vai pra direita mesmo. Quando eu falar já, já começa. Fica aí. Ô, caralho, peraí. Ai, ai. Meu Deus do céu, velho. Que isso? Minha bike travou. Alguém presta a bike aí, caralho. Alguém presta a bike aí. Beleza. Caiu, caiu a bike. Caiu a bike. Vai, beleza. Beleza. Perdeu o camelo. Tá aqui atrás da bike, mano. Bora, amor, vai. Quem começa dos dois? Quem começa dos dois? Eu. Então, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Vamos ver como é que é a manobra dele. Eita, porra. Vi porcaria nenhuma. Caiu fora da pista. Tony Hanks. Meu Deus, o gordão burro era pra esperar. Que isso? Que isso? Cara. O gordo voou. Era pra esperar, gordão, mas tá tranquilo. Gordão mestre, gordão mestre. Que isso, mano. Ora, gordão, não dá uma cambalhota que sabe. Boa, pô. Já desiste, já desiste. Vai, vai mais um. Vai, vocês têm mais quatro chances ainda. Deixa o próximo aí com a minha bike aí. Eita, Gordão, ae, ó, conseguiu uma, vai lá, pode ir, ó, carai, Gordão do carai, mano, rapaz, o Gordão cai de ladinho, pô, ó, tomou, ele rola, velho, a corrente soltou, rapaz, o Gordão não cai não, mesmo se cair de mundo o Gordão não cai, velho, tem mais duas, vai, mais duas, vai, ele rebate no chão, carai, ó, e aí, rapaz, o outro ali caiu lá de novo, caiu de novo, e aí, caiu também, mas quanta chance, quanta chance, mais uma, mais uma, se afasta aí, 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 se que que é isso, mano, esse cara é um mito ali da empinagem, me dá uma água em favor, obrigada, e aí, acabou, você vai tentar mais uma ainda? já tentou, não, desclassificado, desclassificado, caiu pra fora, desclassificação, o Gordão com meu X tudo agora tá usando o Gordão, pra parar, pra parar, Gordão, acabou, acabou já, só tô treinando, só tô treinando, que é isso, mano, tá, quem, ó, quem, quem já acabou, vai ficar do lado de cá, ó, fica aqui, ó, vou lá esperar minha vida, fica aqui, ó, quem acabou, pô, essa chuva do caramba, pode começar, você, mano, vou lá pegar minha bike, vai, 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 cabacete, é um de cada vez, cabaço, o Tonho, acho que você tem que ficar mais no meio, lá na outra pista, quase não dá pra ouvir, não, dá pra ouvir aqui, ó, tem que ficar aqui, vai você, vai você, ô, vermelhinho, vai, meu Deus, esse cara burro, meu Deus do céu, mano, que que é isso, o Gordão tá dando show até agora, hein, mano, vamos ver esses caras aqui, pode ir, mano, vai, vai, e se depender desses caras aí, eu já ganhei, eu tô vendo isso, mano, os caras não tem coordenação, vai ser a mesma premiação, 100 mil, 60, 40, não, vai ser 50, 30, 20, calma, calma, onde cada vez, espera um terminar, não tem sobrado 200, sim, mas depois tem outro, ah, é verdade, boa, caiu de ré, é uma coisa sem tua que não é, mano, sou eu mesmo, senhor, o senhor, tudo bem, eu o que, senhor, eu entendi, para aí, para os dois aí, tem que conhecer aqui embaixo pra falar com o amigo aqui, não precisa parar não, senhora, só pra mim não falar, ah, é que eu tenho que olhar, senhor, eu tenho que olhar, é que nós é o juiz, ah, tranquilo, é porque a gente tava passando ali anteriormente, né, com a viatura ali pro atalhamento, a gente viu que tem uma rapaziada ali no meio da rua, entendeu, a gente acha que pode ser perigoso pra vida deles, tem visualização da rua, Pô, o que você tá fazendo aqui, ô capaceio? Ô gordão, só pra ficar um pouquinho mais na calçada, eu agradeço, entendeu? Sim, então, eu pedi pra eles ficarem na calçada ali, Ah, sim, senhor, não, só pra comprar o senhor aí, aprenderam minha bicicleta? Pro melhor andamento da... Como assim? Não, tranquilo, tranquilo. Eu deixei minha bicicleta ali, aí eu caí da cidade e quando fui pegar, aprenderam. Tranquilo, muito obrigado, senhor. Tô tentando aprender, velho. Vai, 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 vai pra lá, mano, o que você tá fazendo aqui, mano? Fica lá. Como é que prenderam a bicicleta dele? Sim, mas fica lá, depois resolve, depois resolve, fica lá. Tá bom. Mete o pé, depois se usa o outro. Calma, deixa eu, deixa eu, pera aí, deixa ele passar. Por que que tem três bicicleta, mano? Cadê o... Deixa eu ver se é o outro aqui. Cabou, 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 cabou. Cabou, cabou. Quem classificou aí? Quem classificou aí? Vai pra lá, vai pra lá. Alguém me empresta uma bicicleta aí? Aprenderam minha bicicleta aí. Vem pra lá. Vem pra lá. Os dois, os dois. Eu já me queimei hoje aí, mandei. Vem pra lá. Avisar pra você, saiu de fora da pista e tá desclassificado. Tô ouvindo. Saiu fora da pista e tá desclassificado. Vai pra lá, animal. Você já foi? Já foi? Quem já começa? Quem já começa? Pode começar. Quem é esse idiota aí, mano? Uma pomada? Ai, ai, ai. Ele tá prendendo, a polícia prendeu a bicicleta dele. A polícia levou embora. Quem é esse idiota que tá ali de bike ali parado, mano? Ele tá chorando. Já me dá rumo lá. O animal de preto, sai da pista, porra. Ô, Salmu, tem como você pegar ele no colo e levar pra lá? Sim. Ele já foi. O cara puxou o celular agora, mano. Esse idiota. Ah, meu Deus. Então dá um socão nele. Tá trolhando, hein. Tá trolhando, hein. Eu, mano. Eu não. Era ele. Meu Deus, cara, que barata é essa, mano? Ô, Tonhão. Tinha que falar que quem ficar zoando aí é desclassificado. Só vou ali. Já volto. Vai, mano. Começa de novo, vai. Já era, já era. Do lado já era. Aquele lá já era, aquele lá já era. O cara de preto meio da pista. Esse cara tá zoando. Esse cara tá zoando. Esse cara tá zoando. Deixa a mão nele. Sai, sai da frente. Foi, foi embora, foi embora. Vai ter bala nele, Gordão. Que isso, Gordão? Teve que pegar o taco, Gordão? Pra parar, pra parar, pra parar os dois aí, pra parar. A polícia vai vir pra dar as porrada. Ô, foi ele aqui. Foi ele aqui que saiu da pista, né? É, foi a Macumba. Não, calma. Não, não, saiu da pista. Ele saiu da pista ali, aquele cara ali, Gordão? Vou dar uma aula pra vocês. Foi aquele rapaz que saiu da pista, não foi? Não sei. Eu tava... Alguém viu mais? Ele tava parado. O da bicicleta amarela ali, rapaz. Tava tudo... Não, não. Foi, acho que foi ele ali que saiu da pista. O Dias não foi desclassificado. Foi aquele ali que saiu da pista, ó. Sim, foi esse aqui, né? Tava tudo parado. O cara no meio da pista. Foi ele aí, foi ele aí. Eu desviei dele que eu ia bater no cara de preto que tava no meio da pista. Você já tinha parado a bicicleta. Vai, 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 vai. Vai, continua. Volta lá, Amarelo. Não, ele perdeu uma manobra. Aí saiu. Agora parou, agora parou. Saiu, saiu da pista já. Rapaz aqui saiu da pista. Eu não. Então quem se classificou aqui? Eu? Você. E aí Tonhão? Eu tenho que ir, eu tenho que ir Tonhão. Eu tenho que ir Tonhão. Eu tenho que ir Tonhão. Calma. Minha bike é a sua. Eu não. Quem tem que ir Tonhão. Quem se classificou? Gordão até agora. Eu. Ele aqui porque o outro saiu da pista. Você saiu da pista. E esse rapaz aqui? Como é que funciona isso daí? Eu tinha caído da cidade. Como é que funciona isso daí? Tamo junto Tonhão. Os três se classificou até agora Você não, de cabeça preta Pode vazar daí Sai daqui, vaza Se perdeu, já era Para de dançar, porra Vaza, vaza, vaza Posso ficar assistindo aqui não? Não, aqui não Aqui é só quem anda bem Ei, Tonho Perdão, eu vi você Vai você Vai lá, vai pra lá Peguei suas mães, caralho É, vai pra lá Beleza Tudo aleatório Vai pra outro Empresariano Ó, saiu da pista Tá desclassificado, hein Mais difícil daqui é não sair da pista Saiu da pista, tá desclassificado Tá, mas aqui Conta as voltas Como é que funciona Não, não É só fazer melhor manobra aí Melhor manobra Cinco chances Ele vem Ele vem Quando ele chegar aqui Você vai Entendeu Pode começar aí, irmão Já era Já era, acabou Nem precisa do cara andar não Acabou 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 Saiu da pista Já saiu da pista Já Pode ficar ali Pode ficar ali Não, o cara lá saiu Pode ficar ali Eu? O cara saiu Já ganhou, Ardebaldo Vem pra cá, Ardebaldo Tá, beleza Calma 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 Não sou burro não É que vocês falam tudo de uma velhada só E complica aí o bagulho E aí, Tonhão Tô liberado pra ir, Tonhão Cara, sobrou só vocês, irmão Vocês falam muito, complica o bagulho Não sobrou eu, irmão Pai, nós dois Venha, deixa o andar aí de cima Pega a minha bike Pega a minha bike Gordão Vem cá, pega a minha bike Vem cá, pega a minha bike Vem cá Deixa o seu bike aí, irmão Ô, Gordão Ô, Gordão Ô, Gordão Tira a bike da filha Gordão, Gordão, se gostou do meu capacete, Gordão Cala a boca, deixa eu ver o bagulho aqui Cadê o olho? Cala a boca tua mãe, parça Fala direito Vai lá, vai lá, vai lá Tô eu, tô eu Tô eu, tô eu Ô, que isso Não peguei a velocidade Vai lá, vai lá É só pra aquecer, pô Meu Deus Depois fala de mim, olha isso Quer falar de mim Se desmaiar, pardê Se desmaiar, pardê Oh, mas cê nem esperou eu, caralho Vai, cara, gammarelo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tô eu Eita, porra Já era Ó, eu me classifiquei, mas eu não vou participar Porque aí já tem quatro certinho aí Bonito capacete Agora é o seguinte, hein Vai ser o Gordão contra o cara lá de trás Lá de chapéuzinho com a mão pra cima Vai ter disputa de terceiro lugar, tá, entre vocês Vai ficar tranquilo Se tivesse começado, o Gordão já tinha perdido, hein Deu sorte, hein Eu só tô subindo na rampa Eu sei, se tivesse começado Vai lá, Gordão, pode começar Você segue aí, caraiana Vou ter que aprender tua bike Eita Caraca, o Gordão tá com uma bike ali possuída Que isso, o cara já voltou Que isso, esse Gordão é diferenciado Que porra é essa, cara Para de gritar, para de gritar O louquinho meu O louquinho meu Vai lá, Gordão Que isso, esse cara tá com nitro na bike Gordão Gordão vai pra mim daqui a pouco Ixi De novo, cara Minha bike tá estragada aqui Rapaz, você deu sorte Vá na minha terra, eu sou conhecido como Tony Rex do sertão Pode crer Pode crer, mano Então, mas... O senhor, mano Você deu foi uma sorte, viu Mais uma cabe, hein Eita, porra Eu ando de skate Ando de prancha De surf De jet ski O cara já mandou a malaba dele O cara já mandou Calma Pode mandar a sua agora, é a última Mas tá suave, eu vou esperar um novo desafio aí Pera aí, pô O Gordão do fa... Nossa senhora, Gordão Quase que o Gordão sai da pista, hein Quase O negócio pra ganhar o Gordão é só eleição É, não tem nem cão, né, irmão É, lógico O Gordão, você tá com nitro nessa bike aí, véi Eu não, eu só tenho habilidade O Gordão é mecânico, eu não desconfio Ô, irmão, ô, irmão Calma aí, você que perdeu aí, ó Fica aqui que vai ter briga de terceiro lugar ainda Vai lá os outros dois Vai lá os outros dois Vai ter briga de primeiro, né, Tonhão? Vai, né, tem que ter Quem ganhar agora Quem ganhar agora Gordão do meu coração Dale, dale, dale Oh, fica na arquibancada Fica na arquibancada, isso não vai atrapalhar Dale, dale, dale Oh, Gordão do meu coração Meu, se eu tivesse começado Eu já tinha perdido o outro lá também, ó Perdeu, perdeu Ah, não começou ainda Cala a boca, demônio Silêncio, silêncio Vai, 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 vai Silêncio, silêncio Vai você, vai você Vai, azul, vai, azul Vai, azul Vai, vai, vai Vai a cara da capacete Vai a cara da capacete Com a camisa GG Meu Deus do céu E com dois hamburgão Gordão do meu coração Vai, vai, vem, vem Meu Deus do céu Quase que cai Olha, o cara samba, viu Danada Vai dança, pai Oh, oh, oh O que o cara que tá fazendo? Tá subindo no sofá Que que é isso? Vai, vai, irmão Vai, vai, irmão Vai, cara É, o cara de preto tá ganhando O cara de preto tá ganhando Eu acho que esse cara de preto tá ganhando Pô, tira essa vara daí, ô animal Não vai pescar peixe não, caralho É, rapaz Cuidado disso aí Ih, caralho Senhor de baldo tá feio Meu Deus do céu A última de cada Última de cada De preto, a última Vai Ixi Eu acho que eu ganho a fácil É, acho que já era pra esse cara Só sem mandar uma muito louca É, acabou, irmão Fica aí, pode ficar aí na bike Fica aí, fica aí Peraí que eu encontrei o cara dele Não, não, calma, calma Calma, deixa o cara falar, velho Deixa o cara falar Você grita muito Você tá na final, irmão Vem pra cá Ai, pô Eu não sei andar de bike, não Você, vai lá de novo Fica lá em cima, lá Eu acho que você foi melhor, viu Mete o pé, de baldo Mete o pé, de baldo Você pega o bike também E vai pra lá, pra cima Aí, vai, irmão Você, vai Vai, primeiro tempo Rosa, com a minha bike Rapaz, isso aí vai ser uma dureza 180 Eita, esse deu um 360 Opa, quase Essa aí, eu vou desclassificar 280 contra um 360 E aí, galega, bora sair, minha filha 180 Vem, vem pro reggae Venha, isso, suba aqui em cima 180 E aí, galega Vamos inovar, caralho É, não dá a mesma manobra Dá só a mesma manobra Vai lá, ardebaldo Vai lá, vai lá, capacete Vai lá, vai lá, capacete Vai lá, ardebaldo É a última Eu acho Tem mais um, tem mais um Iiii, tá fraca, hein? Iiii, não mandou nada Iiii, não mandou nada É a última, ardebaldo É a última Iiii, foi ardebaldo Eita, eita Vai lá, derosa Iiii, vai lá, derosa Eita, pra um tono, isso, pô É um isso, pô Porra Já era, perdeu Isso, caiu e saiu da pista Iiii, derosa ganhou Derosa ganhou Derosa ganhou Derosa ganhou Derosa ganhou Derosa ficou em terceiro Porque você saiu Ele mandou um 360 aí mesmo pra mais Você não vai Calma, calma Calma, calma Por quê? Calma, além dele Você ainda te conhece falar? Calma, calma Além dele fazer duas manobras a mais Você saiu com a bike ali na pista Sai não, pô Eu fiquei um centímetro Sai, sai não Eu vi daqui, mano É, então eu não posso fazer nada Mas eu não saio não Ah, tranquilo, mas vai lá Primeiro lugar, que eu controlei preto lá Vamos lá, bora Exatamente, vai lá Caramba, que azul, vamos lá Vou tirar Vou colocar minha bike ali Agora é a briga, hein? Quero ver quem vai ganhar, hein? Pode começar, gordão Deixa eu posicionar Posso começar? Vai Meu Deus Ih, rapaz Afinal é assim Afinal O cara treme Afinal treme Se desmaiar tem que perder Exatamente No 180 180 180 Ô, louco Aí já era, mano Vai lá, gordão E com dois hamburgão Gordão Que isso, gordão Cuidado Mas ainda tá em vantagem Mas ainda tá em vantagem Gente aqui Alguém me empurra depois aí Me ajuda a tirar Gordão, manda só 360 Que a vitória é sua Vai Vou mandar um 360 Mortão Puxa Peraí Peraí, deixa eu mandar desse lado Beleza Já perdeu essa vez aí, hein? Gordão Se desmaiar já sabe, né? Vai ter que ficar pra ultima Vai ter que ficar pra ultima Não posso errar mas caiu, mas aí que tá, ele deu dois 360 e um mortal, mano e o cara ali só deu 180 o cara deu dois ou três 180 vem pra cá, vem pra cá, cadê o cara? quem ganhou? calma, aqui vai ser meu voto e da torcida pra desempatar eu quero ver a torcida, a torcida votou em quem? não, não, isso não é por dinheiro não, eu quero saber manobra, quem fez melhor gordão, gordão 360 e mortal, mortal, nem fez mortal aqui 360 e um 360 mortal é democracia, né mano, ficou um cara só aqui pra te ajudar, meu irmão Tonhão, você tem que considerar também o peso do cara, né velho uma pessoa tem o peso daquele, fazer cada manobra dessa exatamente, isso que eu tô falando então já tá decidido já, do gordão ficou em primeiro, campeão, segundo foi o rapaz de touca e o terceiro foi você, porque o outro saiu o terceiro foi ele aqui aí eu saí não, mas beleza então não, mas você deu duas manobras menos do que ele mas não, não importa cadê, vai lá, vem cá, sobe aqui na... ah, moleque, eu quero mandar 50 manobras repetidas não, não tirar foto do pódio, não tirar foto do pódio fica aqui ó, o gordão fica no meio aí, vamos fazer uma corrida de algum carro aí, vamos pegar um carro aí ah lá, boa, caraca, e se... cadê, cheguei, cheguei, agora vou ter que passar premiação aqui agora o gordão já tem aqui pra passar pra ele pronto, pronto, dá tudo pago aí, já se tiver outro evento eu vou avisar, irmão agora, agora, por agora bora fazer um churras bora fazer um churras bora fazer uma festinha lá na fazenda essa aqui tem que ser organizada tem que ser organizada vou contratar um buffet aí pra fazer uma parada top aí na fazenda ah, então quer dizer que você é rico, né? ah, não é rico, né? tá fazendo tinha lá, né? com esse aí, cara, espero que você gostava aí do eventinho aí de bia de BMX ô, gordão ali, brincadeira, mano que porra é esse cara, mano? o cara ganha todas o cara que tem um carro rápido dá umas manobras parece que tá usando nitro na bike que isso, mano? então deixa o like aí compartilha valeu, falou e até o próximo vídeo fui tchau tchau